Hoje sábado está de volta com o primeiro tempo da central do telespectador e nós colocamos na nossa fanpage uma pergunta para vocês, nossos caros telespectadores, responderem Que presente você não quer ganhar neste Natal? Aquele presente que se o Papai Noel trouxer, você joga na cara do Papai Noel Assim ó, a gente recebeu algumas respostas Olha o Guilherme Arantes Massaroto aí ó, de Valparaíso, ele falou que não quer ganhar gravata e nem lenço Gente, quem é que quer ganhar lenço? Ninguém quer ganhar lenço, pelo amor de Deus, não dê lenço neste Natal O Guilherme, obrigado pela sua audiência aí em Valparaíso Tem também a Rosa Inês Neide, olha a Rosa aí ó, ela é de Aracatuba Ela não quer ganhar nem bombons, nem guardanapos e nem panos de prato Se alguém der isso para ela, ela faz assim ó, joga a fonte Olha, ninguém quer ganhar pano de prato, gente, usa por favor a criatividade para dar presentes melhores Obrigado pela sua audiência, viu Rosa? Tem também o Paulo Celemi Olha o Paulo, ele é de Birigui, sabe o que ele falou? Que ele não quer ganhar agenda, não dêem agenda para o Paulo E ele também não quer ganhar tapete de barbante Olha, geralmente quem não quer tapete de barbante, porque já tem muito em casa Forra sofá, põe no chão, põe na cozinha, se alguém vier ele faz assim ó, joga longe o tapete Obrigado pela sua audiência em Birigui, viu Paulo? A central do telespectador está de volta aqui no Hoje Sábado E nós temos mais uma resposta sobre a pergunta que nós colocamos na fanpage O que você não quer ganhar neste Natal? A Grace Rustichelli, olha a Grace de Arasatuba A resposta da Grace é ótima Ela não quer ganhar nada que remeta a serviço de casa Então não dêem aspirador de pó, ferro de passar, panela Porque a Grace vai pegar o presente, ó Jogar longe, ó Grace Muito bem, ninguém vai te dar esses presentes não Fica tranquila, muito obrigado pela sua audiência em Arasatuba E pessoal, na semana que vem tem um talk show de rua especial de Natal Pra vocês acompanharem aqui no Hoje Sábado Dá só uma olhadinha no que vem por aí A Vera C comprou lingerie Olha só, isso aqui é cabelo natural Que cor que é a lingerie que você comprou? Preta Beijo, mãe, eu te amo muito A senhora sabe que você é tudo pra mim, eu te amo muito Você tem neto? Tenho Meu, mas como assim? Você parece que tem 30 anos Meu sonho é ter barba, gente É meu sonho também, Rita Muito bem, pessoal Só que o talk show de rua especial de Natal É assunto pra semana que vem Você pode acessar a nossa fanpage O endereço tá aí na tela Tem também o nosso Snapchat Com os bastidores do Hoje Sábado E agora nós vamos acompanhar a parte final A parte que interessa Vou até colocar meus óculos Pra acompanhar o minutão premiado É isso?